Seja bem-vindo então à aula de número 2, criando um aplicativo aí na Jornada Dev, né? Onde eu tô ensinando você do absoluto zero a criar o seu primeiro aplicativo. Já passamos aí na aula 1, como criar o layout. Então você já aprendeu a questão de componentes, a gente já mexeu com bastantes atributos aqui, né? Do nosso componente. Agora é a hora de a gente criar a lógica do nosso aplicativo. É onde a gente vai começar a codar o nosso aplicativo mesmo. Vamos colocar a mão na massa e escrever código, tá? Antes de a gente escrever os códigos, eu preciso dar nomes pra esses componentes aqui pra eu poder identificar eles na hora que eu for programar cada um desses componentes. Eu preciso colocar neles aqui uma espécie de identificação. Você seleciona o componente, ó, nota 1, né? Ó, tá lá, edit, text, text, person name. Além de ser um nome totalmente gigantesco, é um nome que não faz muita referência ao componente ali. O ideal é você renomear o ID dos componentes pra poder facilitar na hora que você for codar o aplicativo lá. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar edit, porque ele é do tipo edit, text, tá? Edit, nota 1. Do jeito que tá aqui. Edit, text, nota 1, tá? Eu coloquei só edit, nota 1. Eu vou dar um enter. Ele vai perguntar aqui se eu desejo mudar o apelido desse componente pra todo o meu projeto, tá? Isso aí a gente chama de refatorar. A IDE, ela faz isso pra você automaticamente. O Android Studio. Eu vou falar aqui sim, que é pra refatorar. Então ele refatorou em tudo quanto é lugar que existe referência a esse componente. A partir de agora, ele tem o nome de edit, nota 1, beleza? Mesma coisa que eu vou fazer aqui pro nota 2. Eu vou vir aqui, ó, edit, nota 2. Eu vou dar um enter. Refator, refator. Aqui também eu vou colocar edit, nota 3. Eu vou dar um enter, refator. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com edit, nota 4. Eu vou dar um enter, refator aqui também. Outro componente que eu vou ter que dar um ID aqui, que é o text resultado. É aqui que vai aparecer se o aluno foi aprovado ou se ele foi aprovado. Então como ele é do tipo text view, eu vou colocar text, beleza? Text resultado, eu vou dar um enter. E tranquilo. Ah, mas e o button? Preciso colocar um ID pra ele? Na questão do button, a gente não precisa, tá? A gente vai estar fazendo toda essa questão de utilizar o button só lá no finalzinho, que vai ser pra gente poder disparar o nosso método lá. Mas vamos passo a passo aqui, que é a parte mais importante. Tanto o button como esse texto aqui, eles não precisam de um ID específico, porque a gente não vai precisar alterar nada neles por código. Então agora eu vou acessar o meu mainactivity.java. Lembrando que se ele estiver fechado pra você, é só você clicar aqui em project, clicar aqui na questão do Java, aqui ó, mainactivity. Você vai dar dois cliques e ele vai aparecer pra você aí também. Não se assuste se esse aqui é o seu primeiro contato com essas palavrinhas aqui, packet, import, public, class, extend. Isso daqui é um conceito muito mais avançado no sentido de orientação ao objeto. O que eu tô querendo mostrar pra você aqui é simplesmente pra você criar o seu primeiro aplicativo, ver como que funciona essa questão de dar vídeo, né? De referenciar o seu aplicativo, os componentes aqui e fazer ele funcionar. A lógica por trás. O que significa cada coisa aqui, eu posso e eu vou fazer isso no caso, trazer nas próximas aulas, daí a orientação ao objeto. Mas por enquanto, faça exatamente o que eu tô mostrando pra você aqui, pra você poder já sentir e ver como que funciona essa questão da lógica por trás aí do Android Studio. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, bem nesse espaçamento aqui, hein? O Android Studio, ele não permite que eu altere ou modifique os componentes de interface diretamente aqui pelo código. Então, pra isso, eu preciso criar um representante desses componentes aqui de interface aqui no meu código. Pra isso, eu vou usar aqui um private. Você precisa colocar isso aqui do jeitinho que tá aqui, tá? O porquê de cada coisa aí, eu vou tá explicando numa futura aula aqui. Então, por isso que é muito importante você se inscrever, para até que o Brasil se inscreve. Futuramente, eu vou tá fazendo uma aula bem mais avançada sobre essa questão de orientação ao objeto. Mas por hora, a gente vai colocar aqui private. O primeiro componente, o tipo de componente que eu vou tá importando, é o edit text. Então, eu preciso importar esse recurso pra dentro do meu código. Eu vou aqui edit text. E ele vai aparecer desse jeito pra mim aqui, ó. A própria IDE do Android Studio já meio que dá um autocomplete ali pra mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um enter aqui. Ó, private edit text. O que ele fez? Ele importou pra dentro do meu projeto, ó. O recurso edit text, tá? Ou seja, então você vai começar a utilizar o edit text aí e vai precisar estar manipulando esse componente. Eu vou criar aqui a palavra r, rdq de representação. Ou seja, ele vai ser um representante lá do meu componente. O que eu preciso representar? Eu preciso representar o edit nota 1. Eu criei um representante do edit nota 1. Esse edit nota 1 nada mais é do que o nosso componente de interface. Que é esse daqui, ó. Eu quero mexer nesse edit nota 1. Eu vou precisar futuramente capturar o que o usuário digitou aqui. Pra isso, eu não posso fazer diretamente. Eu vim aqui e colocar só edit nota 1. Então, eu vou criar um rd representante. Só pra poder simbolizar aqui. Mas eu poderia colocar qualquer nome aqui. Eu podia colocar e, f, g, h. Mas eu vou colocar um rd representação. E não tem só um nota 1. Tem um nota 2, nota 3 e um nota 4. Ao invés de eu fazer tudo isso aqui linha por linha. Ou seja, private, edit text, r, edit nota 2, edit nota 3. E eu ia fazer um monte de código. Pra poder otimizar o nosso código. Eu vou simplesmente colocar uma vírgula aqui. E vou colocar de novo, ó. r, edit, nota 2. Por quê? O edit nota 1 e o edit nota 2 é do mesmo tipo. É do tipo edit text. Então, é o mesmo componente. É do mesmo tipo de componente. E a mesma coisa eu vou fazer. Eu vou até copiar aqui, ó. Na verdade, é a letra r, né? É r, edit nota 2. Vou fazer aqui, ó. Ctrl V. Ctrl V de novo. E eu vou mudar aqui, ó. Edit nota 2, edit nota 3, edit nota 4. Beleza? E tem um outro componente que é do tipo text, né? Como é que você vai ver o tipo desse componente? É só você botar aqui na interface. Eu vou selecionar aqui o resultado. Ele é do tipo text view, tá? Então, eu vou importar aqui no meu código private text view. Olha lá, eu vou dar um enter. Já importou aqui pra mim também, ó. O text view. Representante do text resultado ponto e vírgula. Repare que quando eu meio que declaro esse tipo de representante aqui, eu utilizo nomes compostos, né? Então, repare que na cada início de palavra eu utilizo uma letra maiúscula, tá? Essas aqui são boas práticas de programação e fica muito mais legível. Quando você bate o olho, você consegue entender melhor, tá? Uma vez que eu não posso fazer isso aqui. Isso daqui é proibido, tá? Eu não posso usar palavras compostas separadas. Isso vai dar erro. Bom, agora que eu criei esses representantes, eu preciso associar esses representantes aos componentes de interface que estão aqui no meu layout. Eu preciso ligar. Ou seja, quando eu alterar isso daqui, ele vai ter que alterar aqui também, tá? Pra isso, eu vou vir aqui embaixo. Dentro aí de set content view. Eu vou pegar o representante. Vou falar pra ele, ó, procure, né? Find view by id, ou seja, procure uma view, né? No caso, eu procure uma view. O que é uma view dentro da área, na parte de desenvolvimento Android? São componentes. Ou seja, procure um componente pelo id. Esse aqui que eu tô falando, tá? Find view by id. Esse id, ele vai estar dentro da pasta r, no arquivo id. E quando eu coloco um ponto, ó, r.id. Quando eu coloco esse ponto, ele aparece todos os id's que existem no meu projeto, tá? Então, tem aqui o edit notar 1. O edit notar 1, eu quero associar ao meu representante aqui. Eu vou colocar aqui no final, um ponto e virgula, beleza? Olha, apareceu um erro aqui, tá? Eu só vou, quando aparecer esse tipo de erro, é só você clicar aqui, ó. Surprise missing infringing, em anotação, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar outro representante, edit nota 2, aqui. Vou associar ele com find view by id, r.id.edit nota 2. Ele vai associar esse componente aqui, né? Agora, com esse representante. Então, ou seja, quando eu mexer nesse componente aqui pro código, ele vai alterar lá o nosso componente de layout. Eu vou dar um enter aqui. Aqui eu vou mudar, ó, na verdade, não é e, é r de representante. E aqui é r de representante também, né? Eu vou vir aqui, r.edit nota 3, também. Recebe um find view by id, r.id.edit nota 3, ponto e virgula. Aqui também eu vou colocar r.edit nota 4. Recebe um find view by id, r.id, ponto e virgula.edit nota 4. Então, agora, a partir de agora, esses representantes aqui estão ligados ao nosso componente. Falta aqui também o componente resultado, né? O text view lá. Eu vou pegar aqui o representante, text resultado. Recebe um find view by id. Vou associar ele aqui também pelo índice. Text resultado. Beleza? Tá funcionando perfeitamente aqui, tá? E agora, o que que acontece? Eu preciso agora criar a lógica do meu aplicativo e fazer com que essa lógica funcione sempre que o usuário apertar o botão aqui. Pra isso, eu vou criar aqui, entre essas duas aberturas de chave, eu vou criar um método que vai se responsabilizar pra isso. Vou fazer aqui, eu vou vir aqui e colocar public, ou seja, ele pode ser visualizado lá na nossa interface, tá? Public, void, calcular, abre e fecha o parênteses aqui. Vou colocar aqui dentro o argumento de view, ou seja, a partir de agora, quando eu importar, ó, quando eu digitei view com a letra maiúscula, primeira letra V maiúscula, eu dou um enter. A partir de agora, nossa interface vai conseguir visualizar esse método através da interface mesmo, tá? Que é, inclusive, um método que a gente vai associar ao botão lá. Não, mas se a gente vai fazer depois, tranquilo, passo a passo. Vou vir aqui e colocar um view também, minúsculo, tá bom? Eu vou abrir e fechar a chave aqui, vou dar enter e beleza. O que que acontece agora? Esse método, ele tá sendo enxergado lá na nossa interface. Se eu vir aqui em Active Man, selecionar o botão aqui e procurar pelo atributo onClick, ele já vai aparecer aqui, ó, calcular. Que é exatamente o nome do método que a gente deu aqui. Se eu tirasse esse view, ele não vai aparecer lá, tá? Então, eu preciso colocar o view, porque o view tá relacionado ao componente, a componente, tá? Quando a gente fala componente de interface, a gente tá falando de views também, tá? Então, eu já vou até vir aqui pra não esquecer, aqui no um clique, eu vou colocar calcular. Ou seja, quando o usuário pressionar esse botão, ele vai disparar aquele método. Ele vai fazer tudo o cálculo, tudo a lógica pra nós aí. Sabendo disso, agora eu preciso recuperar os valores que estão sendo, que vão ser, né? No caso, digitados pelo usuário aqui. Então, quando o usuário digitar nota 1, eu preciso salvar esse valor em algum lugar pra mim depois calcular esse valor e utilizar aqui no meu aplicativo, tá? Pra mim poder salvar isso, eu vou fazer o uso de variáveis. Dentro da linguagem Java, na parte de programação, nós temos variáveis do tipo inteiro, temos variáveis do tipo real, nós temos variáveis do tipo textos também, né? A linguagem Java, ela te força a colocar os tipos de variáveis, né? Por isso que fala que a linguagem Java, ela é fortemente tipada. Então, se eu vou declarar uma variável que vai receber um número fracionado, número real, que a gente chama também, eu vou utilizar o tipo double. Quando eu utilizo o tipo double, eu tô simplesmente falando aqui pro meu computador pra ele separar um espaço na memória pra poder armazenar um valor de tipo real, de tipo fracionado, né? Então, por exemplo, o primeiro valor que eu vou precisar receber é da nota 1. A outra variável que eu vou precisar receber aqui no caso é o nota 2. Então, nota 2 pra poder armazenar aqui dentro. E assim vai, nota 3, né, no caso, e nota 4. Eu já vou aproveitar aqui que eu vou precisar calcular a média também. Então, eu já vou criar uma variável aqui, média. Repare que na palavra média, eu não coloquei acento. As variáveis na linguagem Java tem que ser o mais simples possível. Quando a gente fala de computação, no geral, não se utiliza caracteres especiais, não se utiliza espaçamentos. É sempre desse jeito aqui, o mais simples possível. Se precisar fazer um nome composto, tem que fazer igual eu mostrei aqui, ó. Tá? Vamos supor que o nome da variável fosse média aluno, desse jeito aqui. É desse jeito que você tem que fazer, pra não gerar erro. Se você colocar média, espaço, aluno, vai dar ruim. Vai dar um erro aqui, tá gerando um erro aqui, tá? Então, eu vou vir aqui apagar. Vou deixar só a média mesmo, pra gente poder tá calculando aí, tá? Então, o que eu fiz aqui, em resumo, eu tô simplesmente falando pro meu computador reservar um espaço na memória, e esse espaço, ele colocou o nome de nota 1. Então, dentro de nota 1, eu vou armazenar um valor. Dentro de nota 2, eu vou armazenar outro valor. E assim por diante. Todos esses valores aqui, vão ser fornecidas pelo usuário. Quando o usuário digitar aqui, eu vou precisar capturar. Como que eu capturo essa informação? Eu venho aqui, ó, nota 1. Recebe. Esse sinal aqui não é sinal de igual na programação, tá? Na programação, a gente chama isso aqui de recebe. Então, nota 1 recebe o quê? Eu quero pegar o componente que tá representando o edit nota 1. Vou colocar aqui a anotação ponto. Quando eu coloco a anotação ponto, ele traz todas as informações pra mim. Eu preciso de um recurso aqui, em específico, né? Esse componente, que é o getText, que é pegar o texto. Então, isso que eu vou fazer é getText.toString, ponto e vírgula, tá? O que eu tô falando aqui, ó, vai lá no componente, pega o texto que foi informado lá. Ah, mas é número. Mas quando a gente fala de caixas de texto, por padrão, ele só recebe texto, tá? Tanto é que tá gerando erro aqui, eu vou explicar já já o que tá acontecendo. Mas o que tá acontecendo aqui? Vai lá, em nota 1, dá no campo de texto lá, pega o que tá digitado lá, que é do tipo string. Esse erro que tá gerando aqui é porque a variável que vai receber a informação aqui, ela é do tipo numérico, tá? O tipo double, ou seja, ela só recebe número. E aqui eu tô retornando pra ela, tô jogando pra dentro dela, um valor de texto. Então, tá dando tipo incompatível. Antes de eu jogar pra dentro da variável nota 1, o certo é eu fazer uma conversão. Eu preciso converter toda essa informação aqui, que tá sendo pega aqui, né? No nosso aplicativo, e converter em tipo numérico. No caso aqui, do tipo double. Pra isso, eu vou vir aqui, ó, vou colocar double, letra maiúscula, desse jeito aqui, ó. É a primeira letra maiúscula, ponto, parse double, ou seja, passe para double. E aqui ele tá passando o argumento de string, passe para double um texto. É isso aqui que eu vou fazer. Aqui dentro de parênteses, ó, eu vou colocar essa expressão aqui, vou fechar. E beleza, o erro sumiu, tá? Então, o que que tá acontecendo aqui? Basicamente, eu tô convertendo tudo que tá entre parênteses aqui, para o tipo double, pra só depois, então, eu tô jogando pra dentro de nota 1. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou apertar Ctrl D, Ctrl mais D, né, no caso, e Ctrl D também. Eu vou mudar aqui pra nota 2, aqui no caso. Aqui vai ser 2 também. Beleza. Aqui vai ser 3. Aqui vai ser 3 também. Aqui vai ser 4. E aqui vai ser 4 também. Agora eu acabei já de capturar todas as notas. Agora eu vou utilizar uma fórmula pra poder calcular a média aritmética, tá? E a fórmula é bem simples, né? Eu vou pegar a variável média, vou falar que ela recebe, recebe o quê? Nota 1 mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos que eu tô somando aqui. Nesse caso, são 4 elementos, né? Então, pra poder achar a média, eu preciso somar tudo isso daqui. E só depois eu vou dividir. Se você tem uma noção de matemática, sua mente tá fresca aí na questão de matemática, né? Você vai saber que isso aqui tá errado. Porque o computador, geralmente, ele começa dividindo. Ele vai começar dividindo por regra matemática. Ele vai dividir primeiro pra depois começar a somar essas informações. Então, a fórmula tá errada. Pra poder ficar certinho, eu preciso forçar que o computador calcule primeiro, que ele vai somar primeiro, né? Eu preciso forçar que ele some primeiro, pra só depois ele dividir. Pra isso, eu vou vir aqui e vou colocar parênteses. Ou seja, quando eu coloco parênteses, né? Aquela regrinha lá da escola, né? Primeiro se resolve que está entre parênteses pra depois só o que tava fora ali, né? Só o que tá fora. Então, eu vou colocar aqui. O computador segue a mesma regra. Ele vai somar primeiro, pra só depois ele dividir. Bom, agora a nossa variável média vai receber a nota final do aluno. E agora eu preciso verificar se o aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado. Pra isso, na linguagem Java, a gente utiliza o comando if. O comando if, ele é justamente pra você poder avaliar uma condição. Por exemplo, nesse caso, eu quero saber se a média do aluno tá aceitável. Nesse caso, eu vou usar como parâmetro de aprovado ou reprovado. Se a média do aluno for maior ou igual a 7, ele foi aprovado. Se não, ele vai ser reprovado, certo? Então, eu venho aqui e coloco o se, né? Na palavra if ali, no caso. Se a média do aluno for maior ou igual a 7, eu vou colocar 7.0, tá? Porque vai dar um número fracionado ali também. Eu vou abrir e fechar as chaves. Então, se essa condição aqui for verdadeira, ou seja, realmente a nota do aluno, ele tirou 7, ou ele tirou 7.1 pra cima, vamos dizer assim. Isso aqui é uma condição verdadeira. Então, o nosso código, o nosso programa aqui, ele vai entrar aqui dentro, tá? Ele vai executar o que tiver aqui dentro. E o que eu quero executar? Eu quero que mostre lá na minha interface, aqui em resultado, que o aluno foi aprovado, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar R.text.resultado, o representante do meu texto.resultado, lá na interface, .settext, ou seja, mude o texto, tá? Entre aspas, como aluno aprovado. Desse jeito aqui, ó. Aluno aprovado. Se não, ou seja, se não tiver acima de 7.0, ou igual a 7.0, é porque ele foi aprovado. Obviamente, então a gente não precisa testar vários, né? Então, eu vou vir aqui e só colocar aqui. Se não, que é o else, o comando else aqui no caso. Abro e fecho aqui. Eu vou pegar esse mesmo texto aqui, ó. Mesmo componente. E vou colocar aqui aluno. Reprovado. Pontinho de exclamação aqui pra chamar atenção, tá? Então, assim, se essa condição for verdadeira, vai entrar aqui e o código vai parar. Ele vai pular isso daqui, tá? Se não, ele vai pular esse código e vai vir pra dentro desse código aqui. Agora chegou a hora da gente testar, né? Vamos testar aqui, eu vou reexecutar o nosso aplicativo. Vou clicar aqui. Bom, aqui em nota 1, vamos supor que o aluno, né, nos 4 bimestres aí, pra poder facilitar aqui, ele tirou nota 5 nos 4 bimestres. Usando o critério de aprovação, que a gente estipulou ali, que é 7.0, ele vai ser reprovado. Tem que aparecer reprovado aqui pra gente, tá? Então, eu vou colocar aqui 5.0. Aqui, 5.0, enter, 5.0, enter, 5.0, opa, 5.0. E eu vou clicar em verificar resultado. Olha só. Quando eu clico em verificar resultado, já aparece aqui aluno reprovado. É isso mesmo. A média dele aqui foi 5. Você somar tudo isso aqui e dividir por 4, vai dar aí a média 5. Agora, vamos supor, né, pra poder exemplificar aqui que ele tirou 10, uns 4 bimestres. 10, 10, 10 e 10. Vamos verificar. Olha só. Aluno aprovado. Então, a nossa lógica tá funcionando, tá perfeito. Agora, mais importante do que essa aula, é você saber como você faz pra empacotar, né? Como que os desenvolvedores profissionais fazem pra poder gerar um APK do jeito certo, né? Vamos dizer assim. E eu fiz uma aula especial. Eu nem ia fazer essa aula, mas eu fiz uma aula especial, justamente pra poder mostrar pra você como você faz pra poder gerar um APK aí e tá enviando aí pro seu amigo, pra sua namorada, pro seu namorado, pro seu professor, ou então pra poder publicar na loja da Google Play. Cara, então tá muito massa a aula número 3, mostrando, né, essa aula bônus aí, vai estar no link na descrição da privada, somente pra você que chegou até aqui. Você pode estar clicando e estar assistindo essa aula de número 3, tá? Um grande abraço, te vejo lá na aula de número 3. Peace.